Pensamento do Dia Com Fernando Fraga Olá telespectadores, muita paz e muita luz para todos Nós estamos nos preparando para as missas desta semana Esta semana, padre Edivaldo Lopes, nós vamos ter a celebração da missa da lavagem das mãos Exatamente, vamos pedir a bênção da prosperidade para todas as pessoas Quando essas lavarem as suas mãos, Deus vai tirar toda a praga, toda a maldição Para que onde as pessoas colocarem as mãos, essas sejam bem sucedidas E por falar nas mãos, padre Edivaldo, a Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos No capítulo 19, pode conferir na sua Bíblia, no versículo 11 Que Deus operava milagres extraordinários através das mãos do apóstolo São Paulo Até os lenços que ele benzia, eram levados aos corpos dos doentes Está escrito assim na Bíblia E os doentes ficavam curados Os espíritos malignos, as pessoas possessas Eram libertadas, os espíritos se afastavam Nós estamos lembrando dessa passagem da Bíblia Porque nós vamos benzer a faixa terapêutica Exatamente E no mês de agosto, chamado de mês do cachorro louco, do desespero Que é o mês de Nossa Senhora da Cabeça Nós vamos dar para todo mundo comparecer Nas missas que nós vamos anunciar aqui os dias Uma faixa terapêutica Nós vamos abençoar e ungir E Deus vai curar, padre, através dessa faixa terapêutica Não só vai curar, padre Fernando Como vai libertar as pessoas que viraram a cabeça Estão tendo alucinações, perturbações Pessoas que veem vultos, ouvem vozes Ao usar essa faixa terapêutica Estas serão libertadas e curadas pela fé Dor de cabeça, tonturas, enxaquecas, insônia Pesadeiros, alucinações Tem gente, padre, volta Não tem paz nem para dormir Rola na cama E xinga, e fala que vai matar, que vai morrer Dormindo Verdade Vai usar essa faixa Deus vai operar milagrosamente Vá se preparando Os dias e os horários vão aparecer aí no nosso vídeo Vamos estar divulgando muito Porque a paróquia vai ficar pequena Para comportar tanta gente Que vai comparecer nestas missas Se prepare Você não dorme à noite É vítima de pesadelo Perturbações Alucinações Sofre com dor de cabeça Tonturas Enxaquecas Participe no mês de agosto Da missa de cura dos problemas mental e espiritual E receba a faixa terapêutica Participe com sua família Da bênção da água Rezemos agora Senhor, abençoai as milhares de pessoas que nos assistem O copo com água que tantos colocam para benzer ao lado do receptor E as romarias e caravanas que se preparam Para a missa especial do mês de agosto Que assim seja Amém Pensamento do dia Com Fernando Fraga